Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu trago para vocês 5 projetos incríveis para serem feitos no Arduino. Esse é um estilo de vídeo que eu sei que vocês amam. Vocês vivem me pedindo para fazer aí uma curadoria de projetos para serem desenvolvidos no Arduino, no ESP, no Raspberry. E hoje é dia de trazer mais uma lista de projetos incríveis para o Arduino. E esses projetos foram projetos que eu tive contato aí durante a semana e que eu fui deixando guardadinho. Porque são projetos que eu queria muito compartilhar com vocês. E o vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com um ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu desenvolvi a maior parte dos projetos de placas de circuito impresso que eu já desenvolvi aqui junto com vocês, tanto em live quanto em vídeo. Eles são super parceiros dos eletroblocks também. Todas as placas de circuito impresso que a gente produz nos eletroblocks sempre vêm lá da PCBWay, porque é com eles que a gente consegue o melhor custo-benefício e a melhor qualidade nas nossas placas de circuito impresso. Estou deixando o link da PCBWay aqui na descrição do vídeo para que tu possa conferir, tirar os teus projetos do papel, principalmente aqueles projetos cheios de gambiarra. Pensa aí se não está na hora de transformar ele em uma placa de circuito impresso e trazer esse acabamento profissional que está faltando para os seus projetos. O objetivo desse estilo de vídeo aqui, que eu sei que vocês amam, que vocês vivem me pedindo para fazer novamente essas curadorias, é de inspirar vocês a desenvolverem os próprios projetos. Então não necessariamente vocês precisam desenvolver os projetos exatamente como os que eu vou apresentar por aqui. A ideia é que tu tenha contato aí com alguma nova técnica, com alguma nova ideia ou até perceber o que essa ferramenta pode fazer para que tu possa tirar os teus projetos do papel e fazer projetos incríveis também. E não esquece de compartilhar comigo sempre que tu desenvolver um novo projeto. E além desse vídeo aqui, eu estou convidando vocês a também me seguirem lá no TikTok, onde eu estou postando diversos vídeos com técnicas de solda, compartilhando com vocês um pouquinho mais sobre o meu desenvolvimento de placas de circuito impresso, alguns projetos que eu estou desenvolvendo exclusivamente em live. Muita coisa está saindo por lá e eu também estou trazendo alguns projetos, algumas dicas de projetos para vocês com mais frequência lá no TikTok. Então se tu quiser ter a minha curadoria de projetos na palma da tua mão, o tempo todo, com vídeos curtos, rápidos, te mostrando e te inspirando sobre esses projetos, me segue lá no TikTok também, que com toda certeza tu vai gostar. Porque se tu gosta dos conteúdos por aqui, meu querido, você está perdendo a nata do conteúdo. Segue lá no TikTok, blogueirinha de rádio, tu vai adorar. E o primeiro projeto que eu quero apresentar para vocês nessa seleção de projetos incríveis por Arduino, eu acho que eu já começo com o pé na porta, gente, porque esse projeto aqui é incrível. Esse moço aqui, ele desenvolveu esse capacete, que eu não tenho ainda certeza se ele pegou de inspiração de algum jogo, se é parte de algum cosplay ou se ele realmente criou isso do zero. Mas, assim, as imagens eu acho que falo mais do que qualquer palavra, qualquer elogio que eu poderia trazer para esse projeto, porque a estética dele ficou incrível. E eu quero aqui apresentar para vocês algumas tecnologias, alguns detalhes que ele colocou nesse capacete que fizeram com que ele tivesse um efeito tão bacana em um projeto com Arduino. Muitos de vocês, provavelmente, já desenvolveram projetos utilizando servo, motores e LEDs. Mas vocês já pensaram em trazer esse tipo de acabamento aqui para esse tipo de projeto com Arduino? Gente, olha só, ele utilizou diversos servos motores para fazer esses movimentos muito legais, com essas espécies de barbatanas, escamas. E o tipo de LED que ele utilizou nesse capacete aqui foram LEDs RGB endereçáveis. E essa é uma ótima dica que eu posso prestar para vocês. Se vocês já desenvolveram projetinhos com LEDs, experimentem os LEDs RGB endereçáveis, porque vocês vão ter uma coleção de cores muito maior, uma precisão e uma beleza nessas cores que vocês vão adquirir com esses LEDs, bem diferente do RGB normal. E essa combinação aqui ficou perfeita. E percebam, gente, é o servinho motor aí que a gente tem em qualquer kit Arduino, que com certeza, se você já desenvolveu outros projetos, você tem ele em casa também. E ele detalha aqui certinho todos os itens que ele utilizou nesse projeto, como que ele fez para medir, para desenvolver o capacete. Lembrando que todos os links dos projetos, eles vão estar aqui na descrição, tá? Eu selecionei projetos que têm um passo a passo bem legal, que vocês podem acompanhar, que vocês podem tirar inspirações. A ideia não é necessariamente vocês desenvolverem exatamente esses projetos, mas conseguirem perceber algumas técnicas aqui utilizadas para elaborar os projetos de vocês também. E essas técnicas que ele utilizou aqui para poder fazer os moldes, para poder fazer os movimentos, para programar, para controlar cada LED, foram técnicas muito legais. E o efeito ficou maravilhoso, né, gente? Tem aqui algumas fotos do passo a passo. Dá para ver que não foi fácil, mas dá para ver o cuidado que ele teve em posicionar cada elemento, como cada coisa iria funcionar. E deixo de inspirações para vocês, né? Estão vendo que são itens simples, que provavelmente vocês já utilizaram em outros projetos, mas aplicados em conjunto em um caso, assim, maravilhoso. Que traz um efeito inimaginável, o negócio fica super futurista, super bacana. E os outros elementos que ele utiliza por aqui, ó, isopor, EVA, tem um... Eu acho que poderia ser substituído por papel seda, mas ele tem esse material mais translúcido aqui. Acho que pode até ser papel seda que ele utilizou, que trazem esses efeitos muito legais. E trazer todas essas ideias em conjunto, ó, juntas aqui, é o que faz com que o projeto tenha essa carinha, assim, que tu pensa, meu, olha esse negócio, como é que isso aqui foi feito. Então, deixo aí de inspiração para vocês, para olharem com mais carinho os itens que já estão aí na gavetinha de vocês, né? Muito bacana esse projeto, deixo de inspiração para vocês aqui. Esse capacete maravilhoso, com LEDs, com servo-motor, que chamou muito a minha atenção. Ficou um projeto muito bacana. Imagina sair com isso daí, tipo, parte de uma fantasia, sabe? Isso aqui é muito bacana mesmo. Segundo projeto, ideia de projeto que eu quero trazer para vocês, que é possível de ser desenvolvida com Arduino, é esse quadro aqui, que é... Eu já tinha visto esse produto aqui, algumas vezes, mas eu não sabia que dava para desenvolver ele todo no Arduino. É um pouquinho complexo, mas vocês vão entender o que esse quadrinho faz. Ele é um quadro cheio de letrinhas, e tu consegue pedir para ele marcar a hora, para ele formar as palavras, para te dizer que horas são. Então, ele é um relógio, ele é um quadro decorativo, ele é uma coisa que pode deixar na tua sala, não necessariamente tu vai chegar, olhar e já ver, tipo, ah, sim, é um relógio. É uma coisa bem diferente, assim, ele dá uma bugada na cabeça, mas é um quadro que mostra as horas. É um quadro inteligente, na verdade, né? Que vocês vão ver aqui que o autor, ele trouxe sugestões, não só para mostrar a hora, mas também para mostrar a temperatura do local. E dá para, na verdade, tu fazer isso aqui para qualquer tipo de informação que tu queira passar. Principalmente se tu transformar esse projetinho aqui em um projetinho IoT, colocar uma conexãozinha aí com a internet, aí tu vai ter acesso a ainda mais informações, inclusive até informações de outros elementos que tu pode ter instalado na tua casa. Mas a ideia desse quadro é fazer esse quadro de LEDs, essa matriz de LEDs, e ter um controle bem preciso de cada LED, quando que cada um deles vai acender, para poder formar essas palavras. Tem essa complexidade do trabalho com os LEDs, mas o efeito, ele é muito bacana. Eu acho que vale a pena. Na minha opinião, assim, ter esse trabalho é quase como aqueles projetos de cubo LED, assim, que dão um bom trabalho para a gente fazer todo aquele esquema de todos os LEDs ficarem ligados entre si e funcionarem e trazerem os efeitos, mas é um projeto muito bacana. Traz um efeito muito legal. Esse projeto aqui, as imagens dele, tem mais imagens, assim, de idealização, né? Mas ele traz todo o passo a passo com os materiais e sugestões e tudo o que tu pode utilizar para fazer esse quadro aqui acontecer de verdade. Inclusive, ele não fez acesso ao Wi-Fi, ele colocou um sensor de temperatura aqui no Arduino que fica medindo a temperatura do ambiente para trazer essa descrição também. E os efeitos que tu pode construir, ó, são diversos. Tu pode não necessariamente só marcar as horas, tu pode marcar ela de diferentes formas também, né? Aqui ele tem, ó, um jeitinho de ir marcando os quadrantes aqui. Tem essa brincadeira, tem essa coisa que tu pode escrever como se fosse uma matriz de LED, uma matriz pixel, assim, e usar as letras como se fosse um pixel. Então tu consegue, inclusive, fazer alguns desenhos por aqui. E aqui ele também mostra os itens que foram utilizados, ó. Tem esses painéisinhos de LED, que inclusive eu tenho em um projeto aqui, que eles são muito legais, é muito mais fácil de tu manipular esses pequenos painéis e acabar concatenando esses painéis do que botar LED um a um. Porque esses painéis aqui, tu já tem um controle um pouquinho melhor de cada LED, como que tu aciona cada um deles, e facilita na hora de programar. Ele mostra alguns exemplos também de como que tu pode fazer essa matriz de LED. E eu acho que o principal problema desse projeto, né, porque todo projeto sempre tem um item desafio, né, e eu acho que esse aqui é a fonte de energia. Porque acender LED, gente, normalmente tu gasta muita energia pra acender LED e fazer um painelzão grandão, assim, nossa, tu vai precisar de uma fonte parruda, assim, pra entregar. Mas eu acho que ainda vale a pena desenvolver esse tipo de projeto aqui, talvez em um tamanho menor, utilizando LEDs mais simples, fazer pequenos quadrinhos antes de fazer, testar, fazer um grandão. Mas, de qualquer forma, fica aí como um item que, com certeza, se alguém chegar na tua casa e ver um painel, assim, marcando a hora, escrevendo a hora, a pessoa vai duvidar que foi do que desenvolveu. Ela vai achar que tu comprou em algum lugar e que tu tem um negócio super futurista, assim, na tua casa e que, com certeza, não foi do que desenvolveu. Ela vai ficar se perguntando, né, como é que esse negócio tá marcando as horas, como é que tá formando as palavras. Então, é um projeto muito bacana, ele é surpreendente nesse sentido e eu acho que também é aquele projetinho que pode inspirar vocês a tirar outros projetos do papel, não necessariamente fazendo um relógio, pode pegar outras informações, pode colocar um acesso Wi-Fi pra fazer uma coisa, né, tipo um relógio mais smart, assim, ou um demonstrador de informações bem smart aí pro teu ambiente. E fica um negócio super decorativo, super bonito e com estética minimalista maravilhosa, né. Tá aí mais um projeto pra vocês se inspirarem com o Arduino. Em toda a lista de projetos incríveis, com qualquer tecnologia que eu trago aqui pra vocês, eu sempre trago um projeto musical. Eu fico muito interessada e muito intrigada nesse mix de música e tecnologia, porque sempre saem projetos muito peculiares, muito incríveis, assim, e esse projeto aqui eu acho que é um dos mais incríveis que eu já vi, quero compartilhar com vocês. Ele fez um instrumento musical chamado Barrel, que ele traz aqui toda a história de como que funciona esse componente, esse componente eletrônico, nossa, já tô misturando mesmo, né, esse instrumento musical e a história desse instrumento musical. E ele fez uma versão dele, só que bem digital aqui, ó. Observem que ele tem essa manivela que ele vai girando a partitura, bobinando a partitura e a partitura, ela é lida por sensores que estão aqui devidamente posicionados na partitura e ele é capaz de fazer com que um software, né, um emulador de piano no computador dele aqui, ó, reproduza a partitura que foi desenhada ou impressa. Gente, isso aqui é incrível, olha só a quantidade de itens, tanto mecânicos, quanto eletrônicos, quanto musicais que ele trouxe aqui nesse projeto são incríveis e produziu esse artefato muito único, assim, essa forma diferente de ver a música e ver a tecnologia também. Ele tem uma construção mecânica muito bacana e é claro que vocês já devem estar se perguntando, né, será que precisa sempre fazer com essa manivela? O nosso amigo aqui pensou em tudo, entendeu? Pra preguiçosos como eu e acredito com vocês também, pode colocar uma furadeira aqui e colocar a música numa velocidade bem peculiar também, em 2x, 3x. Esse link que eu tô deixando pra vocês aqui na descrição traz todo o desenvolvimento desse projeto que ficou muito completo, desde como que ele ia fazer a leitura de cada uma dessas notas musicais que ele fez com um sensor muito bacana que eu já utilizei em outros projetos aqui, que é um sensor óptico reflexivo, ele consegue identificar as cores, né, a diferença entre cores de acordo com um sinal infravermelho que ele vai passar e ele vai medir o quanto que aquilo refletiu pra saber se está claro ou se está escuro. Então ele consegue identificar com facilidade manchas. Também é um tipo de sensor bem utilizado em contagem de velocidade por conta de que tu pode colocar alguma posição, né, alguma marcação na roda e deixar ele estrategicamente posicionado pra saber quando que deu uma volta. Então ele é um sensor bem bacana utilizado em diversos projetos, ele trouxe aqui com uma aplicação bem diferente pra ler notas musicais. E pra esse projeto em específico, ele precisou desenvolver aqui uma placa de circuito impresso personalizada, né, então deixo aí como dica pra vocês também de utilizarem o serviço da PCBWay pra fazerem as placas de circuito impresso de vocês e pra otimizar os projetos de vocês e dá pra perceber a quantidade de fios que ele minimizou colocando esse projeto em placas de circuito impresso. Porque foram muitos sensores pra serem conectados entre si aqui e esse negócio aqui pra ficar uma gambiarra muito louca seria muito fácil ele se perder aqui e ter um projeto não tão robusto quanto o quanto ele conseguiu trazer e desenvolver. Por conta desse plus ali, dessa evolução que ele trouxe nesse desenvolvimento. Ele mostra toda a parte de design como que ele pensou e como que ele montou cada um dos itens mecânicos aqui que esse projeto, né, nesse quesito ele tá de parabéns. Muito diferente de muitos projetos que vocês me veem desenvolvendo por aqui, né, eu tô precisando aprender um pouquinho mais sobre essa transferência de movimento. Eu testo algumas coisas com vocês, mas eu tenho bastante dificuldade porque realmente é algo bem difícil, assim, de se fazer. Pelo menos pra mim aqui que acabo mexendo mais na parte de programação e eletrônica quando junta com esses itens mecânicos o negócio fica, começa a ficar mais difícil, mas também começam a ficar muito mais robustos os projetos porque dá pra ver aqui que esse projeto ele poderia, né, tinha potencial pra ser uma grande gambiarra muito louca. Mas não, ficou um negócio super clean e que funciona muito bem. Vou trazer aqui pra vocês, tem uma imagem aqui no final muito bacana. Olha só o final desse projeto. Realmente parece, né, tem a estética de um instrumento musical. E pra mim esse projeto aqui ele foi o mix perfeito entre todos esses elementos. Tenho certeza que pra vocês que gostam de música, que gostam de tecnologia, poder ver esse tipo de projeto aí aquece o coração. Próximo projeto que eu quero apresentar pra vocês é um projeto que vocês já me pediram pra desenvolver. Mas, gente, calma. Eu acho que eu ainda não tô pronta pra desenvolver esse tipo de projeto. que é a ideia de fazer uma CNC com Arduino. Que pode ser ou uma CNC pra fazer recorte, fresa, ou desenhos, ou até, de fato, se transformar numa impressora 3D. Vocês já me pediram várias vezes pra desenvolver projetos com impressora 3D, né? Tipo, de desenvolver a impressora 3D. Gente, isso aí é um movimento bem complexo. Por isso eu quero trazer pra vocês hoje aqui uma inspiração de projetos. Aqui no Stroke Devils tem vários, mas eu quero dar um foco pra esse daqui que eu achei muito bacana. Achei a construção dele muito legal porque é um projetinho que ele é feito com drivers de CD e DVD. Se vocês forem nesses locais aí, talvez tenham locais na escola, na faculdade ou até na cidade de vocês que faz uma reciclagem de itens eletrônicos, talvez vocês consigam com facilidade pegar drivers velhos de CPU e ele utiliza, né? Reutiliza dois drivers pra fazer os movimentos ali da CNC pra reprogramar os motores no Arduino. Uma facilidade é que toda a parte mecânica ela já tá bem robusta ali no driver. Então ele pega aqui, ó, ele aproveita todo esse movimento pra poder fazer dois eixos de movimentos ali bem legais e bem robustos pra trazer uma mini CNC. Essa daqui foi pra fazer apenas com desenhos, né? Inclusive ele utilizou um servomotor pra fazer a caneta subir ou descer com esse motor que fica na base e com esse motor que fica em cima ele consegue aqui nesses dois eixos ter tipo uma... Ele abrange muitos movimentos ali capaz de ir pra frente e pra trás pra um lado e pro outro que são os movimentos necessários pra fazer uma impressão funcionar ou um desenho funcionar e fazendo esse pra cima e pra baixo da caneta ele consegue também controlar quando que vai ser desenhado e quando não vai ser desenhado e dá pra desenvolver tipo desenhar praticamente qualquer coisa ó ele fez alguns testes aqui desenhando um quadrado e não só pra desenhos o que já é tipo um projeto muito legal pra te desafiar a aprender mais sobre mecânica entender também um pouquinho mais como uma impressora 3D uma CNC funciona mas também é um projeto muito legal pra poder depois desenvolver protótipos de placas de circuito impresso porque tu pode fazer ao invés de desenhar uma madeirinha tu pode por exemplo fazer essa caneta aqui desenhar e um pedacinho de fenolite depois fazer aquele processo de colocar tua plaquinha no percloreto de ferro pra ela tirar ali o material que não foi protegido e tu ter uma plaquinha de circuito protótipo pra te fazer os teus testes por aí também o que é muito bacana assim antes às vezes da gente mandar fabricar uma placa de circuito impresso é muito interessante a gente fazer aquele teste finalzão mesmo pra ver se tudo vai funcionar se os pads dos componentes estão nos tamanhos corretos então fica aí com o projeto pra ser ou uma fresa ou uma uma CNC de desenhos ou até uma impressora 3D vai que um de vocês aí tá afim de substituir essa parte aqui por uma extrusora o que substituiria pra tornar uma impressora 3D é colocar essa parte aqui esse eixo aqui como uma extrusora pra aquecer e pra depositar o material corretamente é um passo pro desenvolvimento de uma impressora 3D eu sei que muitos de vocês tem interesse em entender mais como que funciona uma impressora 3D como que desenvolve acho que esse projeto aqui ele é um bom começo bom começo pra gente começar a observar e ele fica um projeto em miniatura né dá pra gente desenvolver aqui toda uma impressora em miniatura projeto muito legal tá bem documentadinho aqui tá pra quem quiser acessar eu tô trazendo aqui pra vocês mais comentários e apresentando os projetos mais como inspiração mas tem aqui nos comentários do vídeo todo o passo a passo tudo que vocês quiserem de informação como que se constrói cada detalhe ali pra vocês tirarem mais dúvidas ou até iniciarem os projetos de vocês e eu fico muito curiosa se não tem outros projetos que a gente possa utilizar utilizando esses motores aqui de drivers porque se eu não me engano eu até tenho uns por aqui e eles são motores bem legais mesmo porque eles tem esse movimento bem livre ali ele consegue mexer e levar as coisas né pra um lado e pro outro de uma maneira muito 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 satisfatória assim acho que essa é a palavra satisfatória do jeitinho que esse negócio funciona eu tenho os motores aqui então até se vocês tiverem outras ideias de outros projetos que dá pra fazer com esse motor aqui vocês podem me deixar aqui nos comentários que eu acho que eu vou querer reaproveitar os que eu tenho por aqui eu não tenho toda a carcaça do driver mas o motor soltinho eu tenho por aqui também tô com vontade de desenvolver alguma coisa com ele e o último projeto da nossa lista de projetos incríveis com arduino eu vou dar uma roubadinha gente esse projeto aqui ele não foi de fato construído com arduino ele foi feito com esp32 mas ele foi programado no framework do arduino tá valendo? será que pode ser? ah vai deixa esse daqui passar porque esse projeto ele tá muito legal vocês sabem que eu adoro essa vibe emuladores inclusive tem vídeos bem antigos aqui do canal que eu participei da montagem de um emulador que a gente fez quando eu trabalhava ainda no laboratório de pesquisa da universidade quando eu era bolsista lá na universidade teve uma vez que a gente teve acesso a um raspberry pie e a gente fez um emulador fizemos um campeonato de tetris incrível o qual por um breve instante eu achei que eu seria vencedora mas depois passaram o meu recorde e eu sou muito fã desse tipo de projeto de emulador esse daqui é pra fazer bem um game boy mesmo um arduino NES tu consegue fazer a emulação desses jogos eles ficam na palma do teu amor esse projeto aqui ficou muito bem feito mesmo eu fiquei assim bem impressionada como eu falei pra vocês eu fico impressionada com todo tipo de projeto que tem potencial de virar uma baita gambiarra mas o autor consegue dar a volta por cima e fazer alguma coisa que meu dá pra entender dá pra usar dá pra sobreviver aqui dentro então essa é a vibe desse projeto por mais que ele tenha sido construído com protobords o que eu acho bem impressionante ele não ter feito uma placa de circuito impresso pra esse projeto aqui ele ficou toda na protoboard componentes plugados aqui e tudo funciona funciona que é uma maravilha que coisa mais linda mas é claro que evoluir esse projeto pra uma placa de circuito impresso possibilitaria ele ter bem mais facilidade pra fazer outras versões pra fazer várias unidades desse projeto que funciona perfeitamente inclusive com as fitinhas com os cartões de memória pra fazer os jogos é bem bacana esse projeto aqui gente muito bacana mesmo teve um inscrito do canal que fez a doação de um Raspberry aqui pra mim pra gente fazer o emulador de jogos a gente não conseguiu fazer ainda porque tem alguns projetos que estão necessitando da nossa atenção aqui porque pararam de funcionar o Hidrabot deu problema depois as nossas fitas de led deram problema e a gente acabou tendo que adiar essa ideia de começar a explorar essa parte de emuladores e dessa vez vai ser um grande desafio pra mim porque eu vou fazer 100% sozinha vocês sabem eu tive pouco contato ainda com o Raspberry mas eu vou topar esse desafio de fazer o emulador aqui com vocês a gente vai poder fazer um campeonato de Tetris também gosto muito de Tetris gente vocês não tem noção ele deixou aqui nessa descrição do projeto ideias pra vocês pegarem os displays pra vocês fazerem essas montagens ele dá a opção de outros elementos também e ele mostra como que foi feita toda a ligação olha só ele teve que fazer uma customização aqui da protoboard que eu achei um insight incrível pra deixar esse projeto bem feitinho tão vendo ele pegou as protoboard ele customizou elas deixou elas no tamanho adequado pra fazer as ligações e percebam aqui ó tem uma parte deixa eu achar aqui pra vocês que ele mostra que os componentes como ele dispôs aqui ó olha que coisa linda gente olha que exemplo pra nossa vida de projetos gambiarra olha isso aqui isso aqui é um tapa na nossa cara meu povo é um tapa na nossa cara e a gente merece porque se vocês vão ver os projetos que eu faço aqui com vocês não dá pra entender nada a gente fica dando curto circuito à toa queima componente porque não organiza da maneira correta esses fiozinhos aqui são super incríveis eles ficam bem otimizados e ele recortou tudo bonitinho fez tudo bonitinho que exemplo que exemplo meu povo tenho certeza que isso aqui deu um tapa na tua cara também que não é possível não é possível tanta organização que coisa mais linda gente que projeto incrível então tá aqui projeto de emuladores NES e tem várias inspirações que vocês podem tirar desse projeto aqui tanto de fato de fazer um emulador com ESP mas também de organizar o projeto de vocês da maneira correta selecionar bem os componentes o tamanho desses componentes faz toda a diferença pra esse projeto ficar bem compacto bem robusto realmente chegar naquele nível assim que tu vai mostrar pra alguém a pessoa vai ficar impressionada com a tua construção até se a pessoa for fora da área de tecnologia ela vai conseguir entender o que tu queria entregar ali então esse tipo de projeto é muito bacana tá na descrição dos vídeos pra vocês conferirem também espero que vocês gostem e que tenham tirado inspirações legais desse projeto aqui também e é isso aí meu povo esses foram os projetos que eu selecionei pra vocês espero que eles tenham sido úteis pra que vocês possam tirar as ideias de vocês do papel também desenvolverem os próprios projetos de vocês e se vocês quiserem ter essa curadoria de projetos com mais frequência na palma da mão de vocês não perde a oportunidade meu querido minha querida me segue lá no Tik Tok com toda certeza que tu vai gostar do conteúdo eu te prometo eu duvido que tu não gostar então vai lá e já deixa lá nos comentários também porque eu tô falando tô falando que tu vai gostar depois não fala que eu não avisei você tá perdendo a oportunidade como eu falei a nata do conteúdo agora tá sendo produzida lá porque é o mesmo estilo de conteúdo que eu faço aqui no Youtube que eu faço lá nas lives mas ali ó enxugadinho curtinho rapidinho menos de um minuto tu já pega uma dica já pega um novo projeto já vê o que eu tô fazendo por aqui os novos projetos que a gente tá desenvolvendo em conjunto já dá pitaco também nos projetos muito importante os pitacos de vocês são sempre muito bem-vindos então não perde essa oportunidade doida né falando a oportunidade de me seguir no Tik Tok que vergonha não tem nem vergonha na cara né mas vai lá me segue no Tik Tok fortalece aí todas as redes que eu tô produzindo esse conteúdo de muita qualidade levando a ciência e tecnologia de um jeitinho mais mais amigável mais divertido não é mesmo? então é isso aí eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau tchau